Eu vou quebrar uma cor da cabeça, uma vez de direção, um termássimo por aí. É... Vamos... Primeiro, perguntas. Vão a ser ou... Vão a ser, vai ser o primeiro. Então, eu vou poner uma pergunta para as graduadas, depois para iniciantes, e assim, para... Se não fazemos só oposição, ou técnicas avançadas, eu vou fazer para todos. Então... Eu acho que é melhor. Quando você... Isso muito... Eu tenho dois... Dois perguntas. Quando... Como faz quando... Quando o oponente evita que... Ele tem uma corrida... Vamos lá. Vamos lá. Boa! Tá, gente. Em 50 mil... Peraí, muito difícil, como... Mira... Isso era a primeira hora a segunda hora. Quando veo... Posso estranho... Dizem ao lado. Depois de fazer quando eu estou tendo tempo, nessa posição? Invertido nessa posição, mas qual é o que lugar? Há muitas opções, mas... Ah, uma opção. Sim. Eu quero saber qual é a sua primeira opção de invertida na carga de chutebol. Sim, sim. Sim, sim. A primeira aqui e a segunda bloqueada aqui. E o que bloqueia aqui... Isso é aqui, Marcelo. O que é invertido aqui e quer ser esse rio. E o que me bloqueia é este agarro. O que me bloqueia é a cabeça. Para não ser um rio, eu tenho que bloquear minha cabeça. Pode ser falando aqui, mas toda vez que eu vou acer um rio, eu estou com essa gordura aqui. O que me bloqueia é a cabeça, a base do ânimo, ele camina para trás. E eu não consigo acerter esse rio. O que eu tento acerter? Se ele está, quando ele está aqui, ele está normalmente acima. Ele está com o pé. Só um segredo para a perna. Normalmente, ele está com esse pé levantado. Aqui de lá. Eu impeço a dizer que ele para lá. Eu quero girar, estar bloqueando. Então, esta perna, eu te abro como isso. Vê se eu for dentro. 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 A luta, ele não vai cair tão fácil, não. Vai cair fácil. Eu estou aqui e eu impeço a acerter esse rio. Se ele cale, como o cabelo pode cair. Você abre esse rio. Vê se cadeira e acende esse movimento de perna como isso. Este rio. Então, eu impeço. Quero girar. Quero girar, está sendo força para esse lado. Ele impeço a ser na base. Você tem que trabalhar com a força mesmo. Então, aqui. Esta mano. Puxo e abro isso. Ponto. Este movimento. Se ele cale, jogou. Ele falou, subo e abro as barras. Mas, normalmente, neste movimento. Ele só tem espaço para ser o rio. Então, se eu estou aqui. Me peço a querer como? Quero girar, quero girar. Me peço a ser isso. Desequilíbrio. É um desequilíbrio. Nós temos espaço, olha. Estou aqui. Com a mão. Quero virar e acerar força para cá. Ele está me travando. Não consigo. Ele está acerar força para lá. Vamos lá. A base dele. Como eu comecei aqui? Jogo com esse desequilíbrio aqui. Desequilíbrio na minha perna. Minha perna. Como estou aqui. Agora, ele me regalou espaço para envolver. E antes de desistir. Eu trabalho com ele, não? Estou indo para cá. Força, força. Não vai, não vai. Vamos desequilíbrio de cadeira. Mira. Não é só com a perna. Não estou sentindo só com a perna aqui. Não é só com a perna. Não é só com a perna. Não vou brincadeira. Vai ser nesse movimento. Brincadeira. Parece que está mais forte. Está aqui. Um movimento de cadeira. Então, um movimento de cadeira. Para negalar espaço para subir. Tudo. Comecei a esse livro. A pergunta número 12, o tempo está complicado, não podemos entrenar na técnica sendo completa. Quando o jogo tem muitas opções, mas quando eu estou aqui, pô, não sei o que vai ser, não me legalou nada aqui no Rio de Janeiro, essas coisas que fazemos. Quando eu abro o Rio, estou aqui nessa situação, vou destruir o que está, o que eu abro? Vou lhe manter aqui ou cambiar, como que é? Não me gusta cambiar muitas vezes. Eu abro como um Rio de 360, sabe como isso. 360, continua, com a perna para o preto. Continua o Rio, começou a ser isso. A cabeça, porque sobra a perna dele para mim, a perna dele vai estar cobrindo. Vamos começar aqui, lá, lá. E como que abre, minha cabeça vai por aqui agora, com a perna. Só nesse momento, a cabeça está aqui. Então, eu vejo toda a perna dele. E é que vai depender muito do que ele acha. Se eu for tranquilo, para trás. Muitas vezes, muitas vezes na luta, faça isso. Está aqui. Tá? Arro, riro, 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 riro e fica com Cristo, ele passa isso. Eu vou te acessar o piano. Esse ciclo aqui, e aí eles foram tirando a perna. Ele não pode regar a água e o pôner o pé no cilho. Ele vai estar cobrindo. Mantendo o pé dele, com a perna dele, atingindo a mantenha do pé dele para cima dele em bichão. Então, muitas vezes eu largo esse giro com o objetivo de ter mesmo a perna dele. De ter mesmo a perna dele, ele quer dar como assim, para lá. Uma dúvida. O que acontece quando o cara não está com o cotovelo levantado e está mais como... Com o cotovelo. Parpañal. 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 Preparado. Não está com o cotovelo levantado, mas só fecho do gato. Você como faz para mim? Para ser o giro? Assim, por favor. Porque quando está, vai compreender, quando está aqui, não tem como ir mano. Por aqui. Tem que poner a mano por adelante. Porque se eu estou aqui, é difícil de girar. Com esta mano aqui, fica mais fácil de girar. Não tem dúvida. É, sim. Se a perna está com boa base, como girar, se ele não sabe. Joga o riso aqui. Aqui tem uma economia com a garganta, porque a ser liso. Porque essa mano tá. É diferente de estar aqui. Mira. Vou estar aqui igual a ser unido. Não tem nem a perna foi aqui. O pai, né? Aqui, começou aqui e eu consegui operar. Sim, sim. Obrigado. E eu faço a noite. Eu sei. Ele está aqui. Ele está. Agora estava por cima aqui. Assim, para mim é mais fácil. Quanto mais, sei que ele está mais fácil de girar. Mas, muitas vezes, ele está com mais leiro. Pongo mais leiro para trás. Não, pode estar assim. Como assim? Aí, assim. Isso. Dessa forma. Muitas vezes, ele está assim. Mais leiro. Quando eu vou e a ser unido, eu pongo. Eu não pongo. Muitas vezes, eu não pongo a cabeça por dentro da perna. Minha cabeça passa por aqui. Então, vocês põem aqui. Aqui. E a corrida com a cabeça por aqui. Aí, eu tiro o mesmo. A mesma técnica. A cabeça aqui. Passa muito na noite. Pensei na noite. E aqui. Quarto, quarto. Na mesma perna. Vai, eu tiro agora. Já salvei para as águas e nesse movimento. Aqui. Essa é a larga. Essa é aqui. É, eu tiro raspar. É, eu tiro raspar. É, eu tiro raspar. É, eu tiro raspar. Beleza? É a mesma situação. É, eu tiro raspar. Pum, raspar. Pum, raspar. Pum. Já estou aqui, ó. A mesma. Só não tem? Esse aí. Olha, ele cambiou. É só o mesmo mirar com o mesmo nível daqui. Aí, tem ele de roda. Gostou assim. Gostou assim. Gostou assim. Gostou assim. Gostou assim, mais agregando assim. Essa vai. Ele está aqui, agarra aqui. Essa parte não peste subir. Por um nível. Mesmo técnico. De muitas formas, é igual mesmo. Muitas tarefas em peças. Estou aqui. Já estou aqui. Para mais a palma. Em cima. Não necessito. Eu não necessito. Toda vez. Ponendo minha cabeça por dentro. Não necessito da certa cabeça assim. Se eu faço assim, é melhor. Porque eu tenho que usar em doses aqui. Outras opções. Eu gosto. E muitas vezes só faço isso de quê? Pela dúvida. Está travado. Está travado Não consigo chegar cedo Viro como um eixo O mesmo eixo Vamos em treinar Vocês estão treinando? Surgem outras dúvidas Conforme estão treinando Passa isso Eu vou usar plano Tudo Essa técnica Para os trombangos Mais complicada Mas intenta ser Depois vão ser técnicas Para todos Os? Os, dois, três